E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? E aí galera da Elite Clássicos, como é que vocês estão? Eu sou o Esu e eu tô aqui de volta na área com o Mega Man Legends 2. É, vamos tá começando aqui essa jogatina aqui maravilhosa. Quero lembrar a vocês que eu vou estar legendando, né, os... Os diálogos do jogo. E eu já peço que vocês já deixem ativado, beleza? Bom, estamos aí de volta então. Depois de um pequeno período sem postar, eu estou com equipamento novo aqui pra gravar. Então bora lá, Game Start! E aí, Dada, você está meio no caminho, sabe? E aí, eu só pensei que talvez eu pudesse ajudar você a relax. Sim, bem, bem, obrigado, mas você pode se sentar ainda? Oh! Dada, por favor, se for real, rápido! Boa, Mega Man, eu estou desculpada. Eu pensava que você era mais brava do que isso. Você pode fazer isso? Vamos, Mega Man! Dada, você está fora do meio do Mega Man. Tá, eu acho que você está lá. Cee-cee! Boa, boa, boa! Você! Tome, tudo está tudo. Tudo está em funcionamento. At this speed, we should catch up to Grams any time now. Boy, that new engine sure is something. Completely different from the old one. Well, it was expensive, but it was worth it. I'll take over. Oh, thanks. Data, it's almost lunchtime. Can you get everything ready? Okie! Okie! Mega Man, thank you. Huh? Well, I was a little down before, and... Uh-huh. I was thinking, what would I do if they find the Mother Lode? I guess I got a little scared. Scared? Why? I've been searching for the Mother Lode, because I thought if I found it, I'd be able to see my parents again. I guess... I was just fooling myself. I've got to accept reality. Face the facts. They are gone. Both of them are gone. Oh, but still... When you said we should go see for ourselves, I remembered something my mother told me a long time ago. She said a digger should never give up hope. Right! My mom... And my dad... And the Mother Lode... I won't. I won't give up on them yet. That's the spirit. We'll find him, Rule. Anyway, Mega Man. What should we do once we catch up with Grant's ship? Ok. O jogo tem uma introdução de uns 10 minutos. E eu não coloquei ela aqui, né? Pra que não fique muito longo. Mas eu vou postar esse vídeo de introdução separadamente. Só mostrando a introdução com as legendas e tal. Mostrando o porque eles estão falando sobre isso aqui. Então, eu vou postar junto desse vídeo aqui. Pra... O que eu posso dizer? Pra não dificultar aí a... Entendimento de vocês. Mas eu também resolvi separar pra não ficar muito grande. Então, bora lá. Podemos aterrissar naquela ilha? O Flutter não pode entrar através do vento ao redor da Ilha Forbidden. Precisamos de um navio especial se quisermos chegar lá. Meu pai de novo designou um navio especial de navio, chamado Dropship. Eu tenho bastante certeza que poderíamos usar ela pra chegar lá. Ela parece muito assim a minha mãe. Mas eu não acredito. Minha própria mãe? Eu gostaria de fazer algo assim. Eu me pergunto quem ela é. Eu me desculpe, Mega Man. Eu precisava de upgrade o Flutter. Eu tenho medo. Eu vendi todos os seus equipamentos. Por favor, me desculpe. Ok. Nós podemos descobrir o que fazer depois que chegamos lá, certo? Roald, você riu de algo que pôr? Uhum. Data! Eu vou ver o que está errado. Espera, Mega Man. Pegue isso com você. O que? O que é isso? É um estendimento de fogo. Eu vou te dizer mais depois. Ok. Me desculpe. Você sabe como usar seu estendimento de fogo, certo? Ok, então. Boa sorte. Só em caso, eu vou trabalhar com o Flutter de emergência de emergência. Só em caso, é o mesmo tipo de fogo. E que alimentare o Flutter? Asonidência está Louvina. Segura, antes de que estiver parecendo a minha minha. Eu vou te dar uma quinzinha de Matthias. O que é isso? Tem um desculpe. Por favor. Eu vou te dar uma quinzinha de emergência de emergência. Eu vou te dar uma quinzinha de emergência. E que eu vou te dar uma quinzinha de emergência para fazer antes de emergência de emergência de emergência? Essa arma que apaga Não parece que o fogo veio dessa direção Vem da onde? Daqui Ok, o novo sistema de mira desse jogo Ele é muito bom Em relação ao anterior Dependendo da arma Que eu estiver utilizando Eu posso me movimentar Mirando No caso dessa arma, não Outra coisa As sub-armas do Mega Man Agora elas tem Uma barra de sobreaquecimento Tá vendo ali? É como se Não é nem sobreaquecimento, mas Tipo, se eu estiver utilizando muito Aquela barra verde vai diminuindo Eu não vou poder utilizar Tem que esperar subir um pouquinho Olha lá Não tem algo É calor aqui É calor É calor Tá Eu gostaria que ele parasse quieto Quando ele começa a pegar fogo Ó Tem que apagar o fogo dele Ele não para quieto Porque ela Ela pode pular em cima de você Ele, ela Sei lá A macaquinha Agora vocês sabem Que esse macaquinho Sabe de tudo do jogo Mas tá aqui ele Aprontando Se você conseguir apagar Todo fogo a tempo Eu estou tentando Com a Lua O dano será a mínima Eu consegui Eu consegui Obrigada Mega Man Eu pensava que eu estava Com a Lua Missione completa Mega Man, estamos aqui Nós nos aproximamos com o sangue do Gram Essa é a sua live Se inscreva no canal. Final check complete. We can get underway whenever you're ready, sir. Understood. Well then, everyone, are you ready? We won't let anything get in the way of a story. We're not like those wimpy TV reporters. You're really going to go through with this? Yes, I am. I have to. Well, if you're going to do it, then do it. I mean, we've come this far, right? Thank you, Baron. All right, then, let's go. Main engines online. Main engines online. Set course for the center of the island. Engage. Looks like they're intent on ignoring my warning. Weapons activated. Remember, I don't want them hurt. Understood. The stabilizers on this ship are amazing. You can hardly feel the wind. I'm impressed. Huh? Unidentified object approaching from above at high speed. Sir. Activate defense grid. No one will stop me. Not now. I've got a bad feeling about this. Bon. Order the Drakes to go to Yellow Alert and stand by. Ready. Just a little more. Just a little closer. Fire. Now. Fire repressors activated. Engines offline. She's out of control. Emergency escape pod launch mechanism damaged. What? No. Now you've really done it. Apologies, mistress Yuna. We should retreat. They probably won't crash for a while, at least. I'd hope to stop them before they got this far. And we're almost out of fuel. We'll have to set down on a nearby island. We can figure out what to do then. Event code Yellow Alert That expensive would benefit. Aunque não se tudo isso não é Man of a Oral福rante. Não há muito o que possamos fazer para ajudar o vovô à doar. Eu me pergunto se não há um jeito de aterrissar naquela ilha. E chegar na nave do Blocher. Daquele jeito. Então, me veio a ideia. Olha para isso. Isso é um dropship, uma nave que meu pai desenhou anos atrás, especialmente para aterrissagens em atmosfera violenta. Se usarmos isso, nós seremos capazes de aterrissar na ilha proibida. O vovô sempre me disse para nunca construir uma dropship, mas mesmo assim, essa é uma emergência. Eu sei que ele vai entender, certo Megaman? Primeiro nós precisamos ir para um ferro velho e conseguir as partes para construí-lo. Vamos lá Megaman. Ok, aqui estamos, Data Row. Tudo certo, vamos então procurar a Junk Shop. Nessa ilha, acho que é a Ilha Kalinka, o nome dessa ilha. Aqui ó, tem uma plaquinha já logo dizendo aqui ó, Junk Shop. É o ferro velho? Ah, não tem chance de você ir numa escavação. Não, com um corpo assim. Quem é que vai cuidar da Maria se você se machucar? Não vá Joy. Maria foi boa comigo, mas eu tenho que fazer isso. Você é um mecânico muito bom, né? Você pode ganhar uma boa vida consertando as coisas das pessoas. Talvez você devia parar por um tempo. Pega leve, sabia? Se algo acontecer comigo, você cuide da Maria e de sua filha, ok? Vejo você depois. Pera, Joy. Eles nunca o escutam. Aquela pessoa... Eu sinto que eu conheço ele. Se eu tivesse visto ele em algum lugar antes. Sério? É, há muito, muito tempo atrás. Olá. Procurando por alguma coisa? Ah, sim. Nós estamos... Você tem algumas peças que podem ser usadas para construir uma máquina nesse diagrama? Bem, eu... O que é? A ou B? Sei lá, eu não sei o que é isso. Ah, vocês dois são amigos do Joe? Ah, eu acho que não. Por quê? Bem, é porque eu vi isso antes. O laboratório dele. Você sabe a pequena cabana perto da doca de naves? Aquele é o laboratório dele. O Joe está trabalhando em algo que parece com isso. Mega bem, isso significa que o Joe deve conhecer o meu pai. Eu tenho que falar com ele. Rose, espere! Ok. Eu não tenho muita coisa aqui. Pause. Aqui os botões mudaram um pouco. Ok. Eu tenho zero de dinheiro. Agora que eu percebi aqui. Que tristeza. Lá vai ela. Aliás, o Mega Man já pula altíssimo nesse jogo. Tá, vamos dar uma olhada por aí e ver se eu consigo alguma coisa legal. Acho que aqui não tem nada. Já que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, eu estou meio que... Enferrujado nele. Ah, só o zero. O herói de uma revista em quadrinhos. É, sei. E aqui, ó. Tá vendo essa revistinha aqui do lado do Mega Man? É a Kalinka, né? Do Mega Man 3. Interessantemente ou curiosamente o nome dessa ilha aqui. A gente tá aí a Kalinka também. Notas mecânicas aqui. Tem muitas palavras difíceis aqui. Talvez a Rose possa descobrir o que isso diz. Ok. Ok. Aqui é um item para a gente entregar para a Rose, né? Igual anteriormente. Posso dar aquele pulo, aquele chute. Se eu chutar ali eu ganho dinheiro. Acho que é 100 gold, que é Zeny, né? Que eu ganho. Tem um bar. Eu tô dando uma olhada mesmo, pessoal. Só para ver se eu consigo algum dinheirinho, alguma coisinha, algum item. Porque eu realmente não me lembro de muita coisa desse jogo. Mas eu vou lembrando com o tempo. Tem um pato. Patinho de borracha. Mil Zenys. Vocês podem perceber que o Mega Man tem essa garrinha, né? Agora, ele... Essa coisinha ali, ó. Tipo um alicate. É para ele agarrar alguns objetos e levantar, né? Tipo caixas. Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui. Nenhuma lata de lixo. Não. Não tem nada. Eu já mexi aqui. Então. Depois eu vou explorar com mais calma esse local. Esse começo aqui é meio lento mesmo. Diferente do outro jogo lá, que a gente já pulava mais ou menos para a ação. O primeiro lá, né? Vamos ver. Item. Tem alguns itens interessantes que ele tá vendendo aqui. Alguns caros. Partes. Turbo Charge. Energia mais dois. Vou comprar. Uma Buster Parts, né? As mesmas coisas do jogo anterior. Energy, né? A quantidade de tiros que eu posso disparar, né? Buster Parts aqui. Equipment. Turbo Charge. Ataque, range, energy. Tudo a mesma coisa do jogo anterior. Acho que eu nem preciso, né? Ensinar pra vocês. Eu acho que vocês já viram a série anterior. Tá. Ele tá por aqui. A Row, na verdade. Ele? Ela. Mega Man. Eu tava pensando. E se há mais do que apenas desenhos para Dropship? Se tiver algo mais do meu pai aqui. Alguma coisa que pode me levar até ele. Mas e se ele já estiver morto? Eu não sei o que fazer se eu descobrir que ele está morto. Não se preocupe. Ele está vivo. Obrigado, Mega Man. Não pode perder as esperanças, não é? Beleza, então. Vamos nessa. É igualzinho à planta. Talvez o meu pai esteja aqui em algum lugar. Esteja aqui em algum lugar. O que é você? Você está procurando pelo meu pai? Ele não está aqui. Ele foi para as ruínas. Pai, você quer dizer Joe? É, esse é meu pai. Bem, ele será em breve. De qualquer forma. Minha mãe diz que assim que ele for para a Ilha Proibida e voltar, ele será meu pai. Diga, tem alguém chamado Casket vivendo aqui? Não. Eu nunca ouvi falar de ninguém chamado Casket. O que? Mas, o que isso significa, Mega Man? Eu tenho certeza que ele estava aqui. Eu tinha, né? Vamos encontrar Joe e falar com ele. Ele provavelmente tem a resposta para as suas perguntas. Eu acho que você está certo. Eu sou mais próximo de que eu cheguei. Meu Deus. Paz. Vamos lá. Ah, ok. E aí? Já te disse, meu pai foi para as ruínas. Ok, então. Vamos para lá. Esse jogo visualmente é mais bonito, né? Do que o anterior. Bem mais polido, né? Vamos, Mega Man. Vamos nessa. Tá, lá está ali parada. Mas... E as ruínas? Onde são? O jogo ele não te disse. Tem que falar com esse cara aqui, eu acho. E aí? As cavernas de fora da cidade? Eu vi Joe indo para aquele lado. Provavelmente indo para uma escavação. Ok, a gente vai também. É. Ok. Coisa aqui no mapa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma raposinha. Ele está latindo. Ok. Acho que não tem nada de interessante aqui. São uns coelhinhos, uns bichinhos. Vocês se lembram daquela mecânica que eu falei de coisas boas e coisas ruins que você pode fazer? É. Não machuque os animais. E não tente beliscar, Ro. É. É. Se é que você entende com isso aqui. Vamos ver. Proteja a Ro quando os inimigos aparecerem, porque ela não se defende. E é isso aí. Uou. Agora eu posso usar o sistema de mira, né? Enquanto eu me movo. Usando a Buster Gun. Fica muito bom. Raverbots aparecendo assim do nada. Vou pegar todo o dinheiro que eu puder. Cuidado. Uhul. Uma cabaninha ali. Depois eu vou explorar tudo isso com calma. Vou sentar aqui. Eu nem sei se vai dar tempo. Por aqui, Mega Man. Ok. Essa é uma ruína pequena. Por onde ela foi? Ela tá ali. Como é que é? Aqui é o mapa. Eu tenho o mapa total dessa... Dessa área aqui. Legal porque ela já tá assim. Auto navegação. Minimapa. Deixa ligado. Ok. Eu quero dar uma explorada, Raul. Dessa vez eu não vou ficar... É... Catando bloquinho por bloquinho não. Porque senão vai demorar. Mas é bom dar uma olhada pra ver se não tem tesouro escondido. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá desabado. Desabado. Oh, cadê você? Acho que ela foi pra cá. Tá. Deixa eu entrar aqui, hein. Raverbots. Tá. Agora. Além de... Item de... Recuperar, né. Recuperar HP do Mega Man. Eles também dropam itens de recuperar... Munição. Nem sempre dropam. Ah, e é claro. Zen, né. O bom e velho Zen. O dinheiro. Eu sei que tem tesouro escondido por aqui. Deixa eu ver. Eu tô me distanciando bastante da missão, né. Mas esse que é o legal do Mega Man Legends. Eu posso simplesmente... Ah, depois eu faço. Vou fazer algo opcional primeiro. Eu acho que tem tesouro escondido. É só seguir o caminho que eu percorri, é simples e é muito mais difícil de você ficar perdido nesse jogo. Isso parece mais novo do que qualquer outro lugar, deve ter sido descoberto bem recentemente. Eu acho que aquele homem está aqui em algum lugar, bem na frente. Você está detectando algum Reverbote, bro? É, muitos deles. Eu também estou detectando sinais de vida humana, mas eles são muito fracos, parece que ele está ferido. Você espera aqui, Ro, eu vou trazê-lo. Mas, Ro! Tá bom, boa sorte Mega Man. Outra coisa, a voz do Mega Man mudou na dublagem. Parece que o menino que fazia a voz do Mega Man atingiu a puberdade e a voz ficou completamente diferente. É. Vários caminhos aqui pra eu ir. Aí eles colocaram a voz da prefeita Amélia, né? Do Mega Man anterior. Legends, né? Old Rover Jets. Ok, a gente já sabe pra que serve esse item, né? Pra fazer o... A bota de desce do Mega Man. Mas eu vou precisar de outras coisas também. Peraí... Uma outra coisa a respeito desse jogo. Sempre que você for numa escavação nessas dungeons, agora o padrão dos inimigos mudam. Tipo... Às vezes tem inimigos em certos locais, às vezes não tem. Pode ter outro tipo de inimigo. Tem um fator aleatório, né? Nas dungeons agora. Não, o layout delas não muda. Apenas a posição dos inimigos, né? Só pra dar uma variedade. Deixa eu ver. Eu fui naquela sala com o elevador, né? Mas eu resolvi não prosseguir porque... Lá é o caminho que eu preciso ir e eu quero explorar, né? A dungeon inteira antes de... Prosseguir, porque depois eu não vou voltar aqui. Provavelmente. Aqui. Peraí, eu vim dali, né? Ok. O que temos aqui? Tesouros. Esse azul aqui que recupera a munição. Não tem nenhuma arma especial mesmo. E sim... Ah, uma coisa que eu não falei, né? Sobre a garrinha que você pode levantar as coisas. Bom, não é qualquer coisa que você pode levantar baújo, você não pode. Mas você pode levantar inimigos pequenos. Ou de tamanho igual ao do Mega Man, né? Um pouco menor, vai. Tipo esses Riverbots básicos. Você pode levantar eles e jogar um nos outros. Ups. Já peguei isso aqui, né? Esse Mega Man é um pouco mais linear, né? Do que o primeirão lá. E ele tem algumas coisinhas que fazem a gente lembrar um pouco mais de Zelda do que o jogo anterior. Tipo, mapa, bússola, esse tipo de coisa. A gente vai conseguir tudo isso, eventualmente. Se eu não me engano, tem esse negócio. Eu já tô... Tentando pegar o mapa aqui. Olha o refrator gigante. Pare. Não continue. É muito perigoso. Não fale. Você está muito ferido. Não posso fazer nada por você aqui. Eu vou levar você de volta pra superfície. Eu gosto dessa ideia, mas... Parece que eu despertei um grande Riverbote lá dentro. Assim que ele estiver totalmente recarregado, ele poderá sair daqui e atacar a cidade. Você tem que impedi-lo antes que ele... Senhor, você está bem? O que foi, Mega Man? Ele está... Ele está bem. Ele só desmaiou. Isso é tudo. Você espere aí, bro. Eu tenho um trabalho pra fazer. O cara desmaiou em pé. Ok. Tá, não se preocupe. Eu salvei uma ilha inteira da aniquilação. Ok. Vamos lá. Foi, velho, truque de... Eita! Quase que ele me acerta. Tem que circular, né? O inimigo. Ele tem um ponto fraco nas costas. Se eu conseguir circular ele... Olha lá. Causa um danozinho a mais. Esse é um chefe fácil. Aliás, muitos dos chefes desse Mega Man são facilmente quebráveis. E eu vou te ensinar pra vocês como é que se faz. Para quieto aí, ô. E vamos pegar... Os drops dele. Eu acho que não tem mais nada nessa sala, mas só pra conferir aqui. Não, não tem nada mesmo, não. Tem uns pontinhos, né? No mapa agora. É. Ele representa pilares, né? E outras coisas. Pro, o que você tá fazendo aqui? Não posso deixá-lo. Se ele morrer, minhas chances vão encontrar meu pai e morrerão juntos. Eu acho que você está certo. Tudo bem. Vamos levá-lo para a cidade. Espere. O refrator. Você tem que pegar o refrator. Se você não fizer isso, as máquinas ficarão ativas. Continuarão ativas, né? Entendido. E aí, eu vou pegar... Não liga se eu fizer isso. Não se importa se eu fizer isso. O refrator. Tudo bem. Então, vamos lá, meu Mega Man. Doutor disse que ele deve descansar. Sua família está a caminho daqui. Eu acho que ele ficará bem por agora. Bro, sobre seu pai. E aquela dropship. Eu sei, mas... Mas que agora não é um bom momento. E além do mais, nós temos que ajudar a vovô, certo? Temos que descobrir um jeito de aterrissar na Ilha Proibida. Escute. Ah, eu sinto muito. Acordamos? Eu ouvi o que vocês estavam dizendo. Infelizmente, eu perdi minha memória. E eu não sei se pode ser de muita ajuda. Eu estava segurando essa... Essa planta... Quando eles me descobriram desmaiado fora da cidade. Eu não sei... Eu não sei... Ah, o porquê eu tinha isso. Ou onde eu consegui. Eu não consigo lembrar. É por isso que eu tentei construí-lo. E eu... Por isso, porque eu tentei ir pra Ilha Proibida. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Casket? E o meu rosto? Você acha que já viu... Já me viu antes? Desculpe. Não, eu não consigo lembrar de nada. Pega leve. Não se... Esforce demais. Me desculpe por fazer muitas perguntas. Não, não. Tá tudo bem. Se você vai pra Ilha Proibida, use minha Dropship. Tudo que precisa é de um refrator. Aquela das ruínas que você encontrou deve funcionar. Nós podemos usar seu Dropship. Muito obrigado. Tá tudo bem. Eu só tenho esse pressentimento que vocês dois devem utilizá-lo. Obrigado. Pega-Man, eu vou pra Luf... Flutter. E... Preparar as coisas. Volte assim que você puder. É. Eu acho que eu vou parando por aqui, pessoal. Porque... Eu quero checar mais algumas coisas antes de... Da gente usar lá o... Ir pro Flutter. E fazer o que tem que fazer. O vídeo já ficou longo demais. Mas eu agradeço aí... A... Pessoal que chegou aí. Vai ser uma boa estreia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar uma passada no meu canal. O link vai estar na descrição. E é isso aí. É... Eventualmente eu vou estar postando também... O vídeo de introdução do Mega Man Legends 2. Que mostra... É... Pra dar contexto aí, né. Que mostra um pouco da história. Antes. E talvez eu faça isso com o Mega Man Legends 1. Eu tive essa ideia há pouco tempo. Eu vou fazer isso. Então não se preocupem. Que eu vou estar colocando isso daí. Tudo legendado pra vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.